E o Padre Régis Antônio, pálaco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, tem um recado especial para você. Olá telespectadores da TVC de Paracatu, sou o Padre Régis da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Estou aqui para convidá-los a participar conosco da 13ª festa em honra e louvor a Deus por Nossa Senhora de Fátima, que vai acontecer do dia 1º a 13 de maio. Todos os dias nós teremos a Santa Missa às 19h, logo em seguida as nossas animadas barraquinhas. Dia 1º nós teremos a nossa carreata começando às 4h da manhã em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Conto com a presença de vocês, juntos vamos fazer uma linda festa para a Mãe de Deus e Nossa, que Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado Padre Régis pela participação.